Aproveitando o crescimento dos Chromebooks, devido a pandemia, a Samsung lançou o Galaxy Chromebook Go. Segundo a fabricante sul-coreana, o modelo visa ser uma opção mais acessível com o sistema Chrome OS. A máquina apresenta uma tela TFT de 14 polegadas e é alimentado pelo processador Intel Celeron N4500, combinado com um chip gráfico integrado da série UHD Graphics. O produto oferece configurações de até 8 GB de RAM e até 128 GB de armazenamento. Visto como um modelo para trabalho e estudo, o Galaxy Chromebook Go traz um webcam UHD com resolução de 720 e um microfone digital para videochamadas. O portátil também possui duas entrada USB tipo C e uma conexão para fone de ouvido. O notebook usa as tecnologias Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 como opções de conexões sem fio, tal como a versão LTE, possui um slot para cartão NanoSync e permite o uso de internet móvel. O Galaxy Chromebook Go tem uma bateria de 42,3 com suporte para carregamento através de uma porta USB tipo C de 45W. O acessório vem incluso na caixa do gadget. Pesando 1,45 kg e com 15,9 mm de espessura, o Galaxy Chromebook Go é uma opção para quem busca um notebook simples e fácil de transportar. Elegante, o dispositivo tem um acabamento prateado com o diferencial de outros modelos mais barato. Até o momento, a Samsung não revelou os possíveis preços do modelo. Entretanto, devido a especificações, é possível que o novo Chromebook Go chegue a alguns mercados com preço abaixo de 400 dólares, cerca de 2 mil na conversão direta. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.